O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, comemorou durante sessão ordinária o aniversário de um ano de implementação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. A ferramenta, que foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, passou a ser utilizada pela Assembleia em junho de 2021, permitindo a tramitação de processos administrativos internos de forma digital. De acordo com Sopelsa, desde a implementação do SEI, o Parlamento Estadual já economizou cerca de 650 mil folhas de papel. Se nós produzimos, economizamos papel, também protegemos a árvore. Quanto mais papel nós consumimos, mata mais árvores que são ceifadas. E esse trabalho de conscientização, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui na Assembleia Legislativa, merece os nossos parabéns, os nossos cumprimentos e vamos continuar. Servidores do Parlamento distribuíram mudas de plantas nativas para os deputados, simbolizando as árvores que deixaram de ser cortadas com a economia de papel promovida. De acordo com o diretor-geral da Assembleia, André Bernardi, além da economia de recursos, a implementação do SEI também garantiu mais segurança e transparência na tramitação dos processos internos. A agilidade dos processos também. A gente ganhou um grande ganho na tramitação. Hoje o processo ele inicia e termina de uma forma muito mais rápida e também muito mais segura. A assinatura digital nos processos traz mais fidedignidade e também uma maior certificação para os atos administrativos.